O alto comissariado da ONU para refugiados, Acnur, estima que 400 mil refugiados chegarão à Grécia até o final de 2015. O país é o maior ponto de entrada de refugiados para a Europa pelo mar Mediterrâneo. Khaled e sua família venderam tudo para conseguir chegar à Europa. De acordo com Acnur, até outubro, cerca de 530 mil pessoas cruzaram o Mediterrâneo. As autoridades locais estão fazendo tudo o que podem para lidar com o fluxo migratório, criando pontos de descanso e centros de registro. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.